Dança, música, arte, saúde e esporte. Tudo reunido em um só lugar e gratuito para todos os tipos de público. Assim é a Rota do Lazer, projeto realizado pela Fundação Cultural de Blumenau em parceria com outras secretarias e instituições do município. O objetivo é proporcionar lazer e cultura para todas as comunidades de Blumenau. O bar a gente leva essa estrutura toda para as escolas. A escola entra com a estrutura física e a Fundação Municipal do Esporte está coordenando este ano juntamente com a Fundação do Esporte e o CETERB, essas atividades nas escolas. A gente entra com a estrutura, a gente traz atrações, a Fundação traz a parte esportiva e o CETERB a escola de trânsito. Em 2012, o projeto era realizado apenas na área central da cidade. Mas, este ano, a Rota de Lazer voltou reformulada e quem ganhou com isso foi a população que reside nos bairros mais afastados do centro. Agora, uma vez por mês, crianças, jovens e adultos dessas comunidades podem se divertir com uma série de atrações proporcionadas pelo evento. E foi justamente isso que as pequenas Beatriz e Camila fizeram. Eu estou achando bem legal, porque é bem divertido. E o que você já aprendeu? O que você já fez hoje aqui? Aqui eu já andei de bicicleta e já desenhei. É bem legal. Tem alguma coisa bem legal que você aprendeu? Eu aprendi que é bem legal aqui e também a gente tem que se divertir aqui. Eu acho bem legal, porque é legal andar de bicicleta e é melhor pintar, porque assim, já que a gente tem a professora de artes, a gente vai aprendendo mais a pintar. E tem atividades para todos os gostos. Quem gosta de um pouco mais de tranquilidade pode apreciar uma partida de xadrez. Tem ainda pintura, apresentações de música e dança. Serviços como confecção de CPF também estão disponíveis. E quem participa do evento pode ainda encontrar orientações de saúde, medir a pressão e verificar a altura, peso e massa corporal. Dirigir também é coisa séria. Por isso, aqui na Rota do Lazer, a criançada recebe o sinal verde para aprender sobre as leis de trânsito. Ter que ir devagar e aprender a respeitar a sinaleira, as cores, tudo. Vermelha para parar e coisas assim, aprendi assim hoje. E tu gostou de brincar aqui? Sim, muito. Um monte de coisa que não pode cortar a frente na curva, ter que andar de apagar, ter que parar na faixa de pedreço quando tiver vermelho, um monte de coisa. E o sinal, como é que funciona? É, quando tiver amarelo, atenção. Quando tiver verde, vai. Quando tiver vermelho, para. Para a diretora da escola, Francisco Lanzer, que recebeu o projeto no último fim de semana, a ação foi bem aceita pela comunidade. É uma forma de integração da comunidade com a escola. A rota do lazer é algo novo para a nossa comunidade e é muito bem-vindo nesse momento. Mesmo sabendo que a nossa comunidade não tem muito ambiente de lazer, então isso propiciou para que as crianças tivessem um ambiente aonde ficar num sábado à tarde. A gente está muito contente, até porque as escolas estão procurando a gente para trazer esse evento. E a finalidade é que isso tenha continuidade. A gente coloca a semente e a escola vai dar continuidade, essa planta vai crescer, a escola sozinha vai promover o evento. E a gente, a partir daí, vai fornecer a estrutura de cultura, de esporte e de lazer.